O valor da comissão é liberado após 30 dias da data de compra. Por que que isso acontece? Porque a Hotmart possui garantia de 7, 15 e 30 dias. Todos os produtos vendidos dentro da plataforma tem esse prazo de garantia. Então se o prazo máximo de garantia é 30 dias, o que que acontece? A plataforma só libera o valor da sua comissão depois de 30 dias, tá? Isso porque o produto ainda pode estar no período de garantia. Então se a pessoa pedir reembolso, vai ser mais fácil a Hotmart estornar isso do seu saldo do que se ela já tiver pagado pra você e você tiver que devolver esse dinheiro pra plataforma ela descontar nas suas próximas comissões, tá bom? Então eu acredito que seja esse o principal motivo da plataforma liberar a comissão somente depois de 30 dias.